Olá, eu sou o Gil, sou professor de Jiu-Jitsu para crianças e sou rei de psiquiátria. Eu sou o Gil, sou o Gil. 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 Eu sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil. Eu 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 sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil. Eu sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil, sou o Gil. Esta próxima faixa é uma das novas Cheguem à frente, caralho O que é isso, caralho? Eu não consigo cair Loss 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 O que é isso? É confio, não é o mesmo, nem o seu entusiasmo E a dor que a sua casa, eu sei que não fio, e a luz Por mim, eu sei que não me sei, e não me sei de mim O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?